O cara de sapato começou a fazer dancinha, aí ele olhou e falou assim, isso mesmo, dança. Falei desse jeito. É dançar com a nossa cara, porque eu não quero isso aqui, não. Então a gente tem que jogar em grupo de verdade, gente. A gente teve o azar de ser quase todo mundo por último ali. E a Kay Alves não tá aguentando mais com tanta implicância do outro grupo, inclusive do Gabriel Flop, que quando saiu a última pessoa, o jogo do anjo, quando foi eliminado, eles começaram a dançar. E também depois, todo mundo se reuniu lá no quarto do fundo do mar para perguntar se a Marvila realmente está no grupo deles, porque parecia que no jogo ela não estava, porque ela não queria tirar nenhum grupo de lá, e sim do grupo dela. Então ela já falou, não, eu tô no nosso grupo, é porque a menina mirou em mim, a Aline mirou em mim e o Bruno. Então eu fui neles para me defender, mas eu tô nesse grupo aí. E quando a Aline e o Bruno ganhou também o anjo, imediatamente, quem já forçou a barra, tá querendo que dá o anjo pra ele, é o Gabriel Flop, que já foi abraçar a Aline. Tá igual a Viih Tube.